Existem algumas atitudes que são decisivas para você ter uma vida de riqueza e quem segue essas técnicas pode ter muito resultado e ganhar muito dinheiro. Mas eu já te aviso, as dicas não são para qualquer um. Especialmente no Brasil, se você é do tipo vitimista, que acha que você é uma vítima do mundo, ou que você reclama de tudo, você reclama que tudo é difícil, que tudo é complicado, ó céus, ó vida, ó azar, então esse vídeo não é para você. Mas se você tem a mente aberta para receber a informação com a verdade sobre por que os ricos prosperam, você está no lugar certo. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai saber como ter resultados acelerados para ganhar dinheiro fazendo exatamente aquilo que os ricos fazem e que os pobres não fazem. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. Quando você era criança, o que as pessoas diziam que você precisaria fazer para dar certo na vida, qual era a receita do sucesso que os mais velhos davam para você? Geralmente era assim, vá para a escola, tire boas notas, depois arranje um bom emprego que seja bastante seguro, então trabalhe duro e aí você vai ser feliz para sempre. E no livro Segredos da Mente Milionária, o autor diz que esse sábio conselho vem, na verdade, do livro dos contos de fadas. Existem milhões de pessoas que seguem esse passo a passo e que não são felizes para sempre. O autor do livro Segredos da Mente Milionária critica bastante a ideia de querer um emprego que pague pelas horas trabalhadas, porque isso geralmente interfere na capacidade que você possui de ganhar o que você merece. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas por horas trabalhadas, elas preferem ser remuneradas pelo tempo que elas despendem, elas precisam da segurança de saber que vão ter aquela exata quantia de dinheiro sempre na mesma data, todo mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço, e o preço é a riqueza. Já as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados, elas costumam ter o seu próprio negócio, elas tiram seus rendimentos dos lucros, ou elas ganham por comissão, elas preferem ter ações na empresa, ou participação nos lucros, elas preferem isso do que ter um salário, ainda que seja um salário alto. Só que nenhuma dessas fontes de renda possui garantias. O fato é que as recompensas são geralmente proporcionais aos riscos, só que as pessoas ricas acreditam em si mesmas. Enquanto isso, as pessoas que pensam pequeno não acreditam, e é por isso que elas precisam de garantias. As pessoas de mentalidade pobre trocam o tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que o seu tempo é limitado. Ao optar por ser remunerado pelo tempo que você despende, você vai estar matando as chances de ficar rico. Suponha que você está no ramo de canetas, você tem uma fábrica de canetas, e você recebe um pedido de 50 mil canetas. O que é que você vai fazer? Você vai dar um jeito de produzir 50 mil canetas para o seu cliente. Agora imagine que você é um massagista, ou um psicólogo, ou um nutricionista, e você tem 50 mil clientes fazendo fila na sua porta, todos eles querendo os seus serviços. E aí, o que é que você faz? Você vai fazer uma fila de espera de quatro décadas? Você precisa criar uma forma de escalar. Nesse caso, se você está com muitos clientes, talvez você teria que montar uma clínica e contratar funcionários. A maior parte dos milionários enriqueceu montando um negócio próprio, escalando, um negócio escalável. Muitos profissionais que são remunerados por hora, ou seja, que recebem salário para trabalhar determinadas horas por dia, se queixam de não estar ganhando tanto quanto merecem. Mas o fato é que ganhando por hora é realmente mais difícil enriquecer. O jeito mais fácil é tendo um negócio escalável. No fim das contas, a única maneira de você ganhar o que você realmente merece é receber com base nos seus resultados. Você jamais vai ficar rico trabalhando para outra pessoa em troca de um salário fixo. Se você está empregado e você não ganha o que você merece, pense em abrir um negócio de próprio, ainda que em tempo parcial. Se você chegou até aqui, eu vou passar um exercício. Escreva nos comentários qual negócio você gostaria de abrir. Não fique agora preocupado pensando em como você vai fazer isso. Simplesmente solte a imaginação e pense. Qual negócio eu gostaria de abrir? O que é que me deixaria realizado? E escreve nos comentários. Seja qual for o seu desejo ou a sua necessidade nesse momento, o importante é você saber como mudar a sua realidade para melhor. E é isso que eu proponho no treinamento Mestres do Universo. Já imaginou poder ter tudo aquilo que você deseja? Eu não estou falando de encontrar, por acaso, um gênio da lâmpada na praia. Mas sim de descobrir onde esse gênio mora e poder ir visitá-lo sempre que você desejar. Pois eu vou te passar o endereço de onde esse gênio mora e como você faz para chegar até lá. Nada é impossível quando a gente acredita de forma certa. Sabe por que as pessoas vivem com dificuldades? Porque elas não conhecem as leis da natureza que estão em ação em suas mentes. E elas não percebem o quanto os seus pensamentos têm o poder de criar a sua realidade. Sim, seus pensamentos são o seu gênio interno. E ele mora dentro de você, na sua mente. No treinamento Mestres do Universo, eu te explico tudo o que você precisa saber sobre as leis que regem a sua mente. A sua capacidade de realização e de superação. E como expandir o seu potencial de prosperidade, criando pensamentos realmente positivos e criativos. O link de acesso está na descrição desse vídeo. Os seus pensamentos têm o poder de criar a sua realidade. E você está fazendo isso o tempo todo, de forma consciente ou não. É só olhar para os seus resultados para descobrir onde você tem focado o seu tempo, a sua energia e até mesmo o seu dinheiro. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender o passo a passo para ativar a lei da atração em sua vida. Seus resultados são sempre proporcionais a quão positivos e focados são os seus pensamentos. E eu vou te ensinar a ser extremamente positivo e focado. Faça o seu pedido, pense positivo e deixe o seu gênio interno trabalhar por você. Dizendo exatamente onde você precisa chegar. Esse é um curso bem objetivo e prático, onde eu te explico tudo o que você precisa saber para começar a mudar a sua vida dentro dos conceitos da lei da atração e ter resultados. O link de acesso está na descrição desse vídeo. E eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real na sua vida. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis, com vídeos sobre lei da atração. Até!